Bom, eu sou Antônio Virgílio Bastos, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, meu doutorado é na área de Psicologia Organizacional do Trabalho, não atuo como psicólogo, sou apenas docente e pesquisador, e atualmente eu sou coordenador da área de Psicologia na CAPES. Esse workshop pensado pela Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, ele é um marco muito importante para a nossa área, porque pela primeira vez nós estamos reunidos com profissionais de diferentes sub-áreas para pensarmos de forma articulada que competência se espera do psicólogo que atua em organizações de trabalho e que formação ele deve receber para qualificar seus serviços, qualificar o trabalho que ele oferece às diversas organizações e aos diversos segmentos sociais. Eu acho que o grande fruto será esse modelo que ainda vai ser discutido e aperfeiçoado, coisa que nós não temos até hoje. Em linhas gerais, eu acho que isso que nós estamos fazendo em pote é uma necessidade para a Psicologia como um todo. Nós temos ainda um modelo de competência do profissional embrionário, que foi elaborado por ocasião das diretrizes curriculares já há quase 20 anos, e eu acho que a Psicologia como um todo se beneficiaria se as diferentes áreas fizessem algo similar, de pensar competências específicas e gerais para a formação do psicólogo. Eu acho que isso teria um grande impacto na formação, na redefinição dos currículos, na redefinição dos cursos no Brasil. Eu acho que o nosso conteúdo que é início de seria do poder. Eu sigo muito ningu effiçoado,